Olá meus caros amigos do LOL, peça o seu like que o Paypal tá dando os cupons de 50 e 25 reais de graça que você pode resgatar em RP grátis no LOL ou em outras coisas. Infelizmente eu já digo que não funciona pra todo mundo, mas tenta aí porque tem muita gente conseguindo RP de graça com os cupons. Os links vão estar aí no comentário fixado, tanto pro cupom de 25 quanto pro de 50. Você clica no link e vai ser redirecionado aqui pro site, clica em resgatar e loga com a sua conta do Paypal. Se funcionar vai aparecer essa mensagem aqui pra você, se não funcionar vai aparecer essa. Se não funcionar, você pode tentar o outro cupom, caso você não tenha tentado ainda. Se nenhum dos dois funcionar, você pode tentar com outra conta se você tiver. Se não der, infelizmente não tem muito o que fazer. Se funcionar, o cupom já pode ser encontrado na sua aba carteira. Você pode ver que ele vai aparecer já marcado com usar na próxima compra quando válido. Então você já pode usar o cupom pra comprar RP de graça, você escolhe aqui a opção de pagamento Paypal. Caso você tenha pego o cupom de 50 reais, você vai poder pegar o de 32 reais, o pacote de 32 reais de RP e depois o pacote de 16. Então você vai conseguir os dois, dá 48, você vai ficar com 2 reais de saldo. Caso você tenha pego o cupom de 25, você vai poder comprar só o de 16, infelizmente, e vai sobrar 9 reais de saldo. Você escolhe o que você quiser, você continua com o pagamento normalmente do Paypal, finaliza a operação e vai cair tudo de graça pra você. Me diz aí se você conseguiu ou não, se você gastou o seu RIP bem. Espero que vocês tenham sorte, qualquer dúvida aí eu vou tentar ajudar. Muito obrigado por assistir, dê seu like, se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder. Se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder.